E agora no iAmigos Esportes, vamos ver as equipes da nossa região da Copa Paulista 2017. A classificação do Grupo 1 da Copa Paulista 2017, os líderes são a Ferroviária de Araraquara e o 15 de Piracicaba. Os dois têm três pontos. Em terceiro lugar está o Noroeste de Bauru e o Velo Clube de Rio Claro, ambos com um ponto. Quinto é Linense, Mirassol e Penapolense, que ainda não pontuaram. A segunda rodada do Grupo 1 está programada toda para o sábado. Às 5 horas da tarde em Araraquara tem Ferroviária e Linense. Às 6h30 da tarde em Penápolis jogam Penapolense e Noroeste de Bauru. E às 7h da noite no Benitão e Rio Claro tem Velo Clube e Mirassol. A classificação do Grupo 2 da Copa Paulista 2017, o líder é o Taboão da Serra com três pontos. Em segundo lugar estão Osasco Audax, Internacional de Limeira, Atibaia e Rio Branco de Americana, todos com um ponto. Sexto é o São Paulo, sétimo Desportivo Brasil. As duas equipes ainda não pontuaram. A segunda rodada do Grupo 2 acontece hoje. Sexta-feira, às 3h da tarde em Indaiatuba, tem Atibaia e Internacional de Limeira. No sábado, às 3h da tarde em Porto Feliz, tem Desportivo Brasil e Rio Branco. E às 4h da tarde em Osasco, tem Osasco Audax e São Paulo. A classificação do Grupo 3 da Copa Paulista 2017, a líder é a portuguesa de Desportos com três pontos. Em segundo lugar estão Santos, São Caetano, Taubaté, Juventus, Nacional e Água Santa, todos com um ponto. Em oitava, a portuguesa Santista, que ainda não pontuou. A segunda rodada do Grupo 3 da Copa Paulista está programada para o sábado, às 3h da tarde. Na capital, tem Nacional e Portuguesa de Desportos. Lá na Vila Belmiro, tem Santos e Taubaté, às 4h da tarde. No domingo, às 10h da manhã, na Rua Javari, tem Juventus e Água Santa. E no mesmo horário, no Urico Mursen Santos, tem Portuguesa, Santista e São Caetano. Tchau! 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 Tchau!